ordinária da Comissão de Saúde da segunda sessão legislativa ordinária. A presidência solicita que os deputados façam o seu registro biométrico no terminal. Essa reunião se destina a receber, discutir proposições e realizar audiência pública. E aí suspendemos a reunião de audiência pública e voltamos a... Eu já registrei. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos recebidos na última reunião. Requerimento número 91 e 18 de 2024. Como vota o deputado Grego. Pode ser favorável? Com orgulho, não é não? Você não é com orgulho, não? Bolsonaro com orgulho? Favorável, presidente. Família ladrão é pior. Albertino, Albertino, eu sempre te respeitei. Espero que você respeite a mesa e os deputados aqui na Assembleia. Está bom? Então está bom. Está. No momento, ó, certo. Agora é outra coisa. Como vota o deputado... Favorável, presidente. Deputada Chiara. Favorável, presidente. Requerimento do doutor Wilson, 9177. Como voto o deputado Grego. Favorável, presidente. Deputada Chiara. Favorável, presidente. Requerimento número 9178, com o deputado Grego. Favorável, presidente. Deputada Chiara. Favorável, presidente. Favorável também. Aprovados os requerimentos. Passo a presidência para o Grego para votação de requerimentos de minha autoria. Requerimento número 9142, 2024, de autoria do deputado Arlen Santiago. Deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de Manga, para debater a deficiência no transporte de pacientes e as dificuldades enfrentadas devido à ausência de uma ponte sobre o Rio São Francisco. Em particular, será discutida a problemática do uso da balsa. Como vota a deputada Chiara, por favor. Favorável, presidente. Como vota o deputado Arlen. Favorável também este presidente. Aprovado. Aprovado o requerimento. Requerimento número 9141, de autoria do deputado Arlen Santiago. O deputado que este subscreve, requer, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de São Francisco, para debater a deficiência no transporte de pacientes e as dificuldades enfrentadas devido à ausência de uma ponte sobre o Rio São Francisco. Em particular, será discutida a problemática do uso da balsa. Como vota a deputada Chiara. Favorável, presidente. Como vota o deputado Arlen. Voto sim. Como vota a deputada... Também vota a deputada... Também vota a deputada... Sabe? Sim. Como vota a deputada Amanda. Eu voto sim. Eu também voto sim. Aprovado o requerimento. Aprovado. Receba a presidência novamente. Requerimento do Coronel Sandro para receber. 9189, audiência pública para a videoconferência. Do deputado Cristiano Silveira para a compra e distribuição do medicamento Cuprimine. Do requerimento do deputado Betão para a questão de distribuição de materiais médicos odontológicos. Requerimento número 9229. Do deputado Betão também recebido. Requerimento número 9231. Do deputado Betão recebido. Também requerimento 9295. Redundante que é visita da comissão Neymanga e em São Francisco. Também requerimento pedido de providência para repasse, aumento de repasse de recursos da Fundação de Nova Lima 9328. Nosso. Pronto. Recebidos. Vamos chamar os convidados, então, para a audiência sobre Brumadinho. Brumadinho. Vamos ler as justificativas de ausências. Da Cátia Regina de Oliveira Rocha, presidente da Federa Santas. Do Tales Almeida, secretário de Agricultura. Do presidente do COSENS, Edivaldo. Também da Tatiana, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais da UFOP. Agradeço a deputada Chiara por sempre estar à disposição. Bem-vindo. É dele aqui atrás. É dele aqui atrás. Passa a terceira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência pública. Debater os encaminhamentos relativos à audiência pública realizada em 8 de 11 de 2023, e nessa comissão, que teve por finalidade debater necessidade de estruturar estratégias de prevenção e enfrentamento aos potenciais danos gerados pelas barragens do Estado, em especial danos à saúde, apresentando uma política estadual de atenção integral à saúde das populações atingidas por barragens. Estão presentes os seguintes convidados. Luiz Fernando Prado de Miranda, assessor-chefe de parcerias institucionais da Secretaria de Estado da Saúde, representando o Fábio Maqueretti Júnior, secretário de Estado da Saúde. Roberto Júnior Gomes, diretor de gestão de barragens da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Doutor Luciano Moreira de Oliveira, promotor, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e Defesa da Saúde. Doutora Vanessa Campolino Ribello Horta, promotora de justiça, coordenadora regional das Promotorias de Justiça e Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária. Marcelo Fonseca, diretor do IMA, representando Amarília Carvalha. Coronel BM Moisés Magalhães, comandante especializado, representando Erlon Dias. Coronel, comandante do Corpo Bombeiro. Sérgio William Viana Peixoto, pesquisador do Instituto René Rachul, da Fundação Oswaldo Cruz. Ivaldo Martins Bogioni, coordenador técnico estadual da EMATER, representando o presidente Otávio. Renato Almeida Barros, segundo secretário do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, representando Lourdes Aparecida Machado. Regina Fátima Barbosa, conselheira e diretora do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, representando Ricardo Hernani Lacerda, presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. A qualidade do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, da Universidade Autor do Requerimento, que deu origem a esta audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais. Provocados pela doutora Vanessa Campolina, que é uma estudiosa da questão dos impactos na questão da saúde dos atingidos e da região do entorno da cidade de Brumadinho, para que pudéssemos buscar, junto à Secretaria de Estado da Saúde, uma saída para o atendimento mais celere e mais intenso das pessoas que estão com vários problemas. Os problemas são inúmeros. Foram muitas mortes, nós temos aí essas famílias, com isso muitas doenças mentais, também a grave suspeita de impacto de contaminação por metais dessa população e as coisas ficaram meio no ar. Nós fizemos inúmeros questionamentos e, com esses questionamentos, nós, então, agora marcamos a outra reunião, porque, às vezes, nós ficamos falando muito para nós mesmos e não buscamos a questão dos resultados. Então, nesse momento, nós estamos buscando aqui, dentro do que foi falado, fizemos requerimentos, mandamos para os órgãos para que, então, nós tivéssemos as respostas. Infelizmente, o Ministério da Saúde não mandou ninguém, a não ser que a Fiocruz seja o Ministério da Saúde. Parece que é uma autarquia. Mas gostaríamos aí de começar o requerimento, querendo ouvir e levantamento da maioria desses questionamentos, passando a palavra para a doutora Vanessa Campolina, para rememorar esses questionamentos, antes de passar a palavra para a Secretaria de Estado da Saúde, para ver quais os encaminhamentos foram possíveis, quais não foram, e se não foram, por quê, e se serão possíveis e quando serão possíveis. Com a palavra, a doutora Vanessa Campolina. Agradecendo aqui a presença da nossa deputada Amanda, que veio engrandecer aqui esse parlamento, principalmente para nós mais antigos aqui no meu sétimo mandato. Ela é neta do deputado estadual Álvaro Antônio, que foi um grande deputado aqui dessa Assembleia. Muito obrigado, deputada Amanda. Com a palavra, Vanessa Campolina. Bom dia, deputado. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a todas e todos desta mesa. Vou ser bem breve, deputado, para a gente poder dar oportunidade para os demais. Só rememorando, o que nós solicitamos para esta Assembleia Legislativa foi um debate público, gerar um debate público a respeito da necessidade de uma política estadual de atenção integral à saúde das populações atingidas por barragem, no objetivo de gerar discussão com participação da sociedade, das pessoas atingidas, e o que nós pretendemos com isso? Uma política que ela possa evidenciar as responsabilidades do SUS, a organização do cuidado, definição clara de pontos de saúde. Nós precisamos de respostas mais rápidas, mais qualificadas, mais transparentes por parte do poder público, em prol das pessoas atingidas. Precisamos garantir a integralidade dessas ações, precisamos que as pessoas saibam o que fazer, qual o fluxo que elas precisam percorrer, precisamos garantir meios diagnósticos, terapêuticos em tempo oportuno, qualificar a atenção em saúde dessas pessoas que estão atingidas e que estão sofrendo todas as consequências do rompimento da barragem. Então, o objetivo foi gerar o debate público, colocar o problema para debate, para discussão, incluindo principalmente as pessoas atingidas, deputado, que é muito importante que essas pessoas sejam ouvidas, porque elas sabem o que está acontecendo com elas no território. Nós aqui estamos trazendo só uma parte dessa voz, dessas pessoas, mas que tem voz própria também. Então, é muito importante que elas sejam ouvidas. Nas últimas audiências públicas, nós pedimos para esta comissão a criação de um grupo de trabalho. Foram vários requerimentos, mas acredito que o ponto principal é a criação de um grupo de trabalho com especialistas, com a participação das pessoas atingidas, justo para que essa política possa ser discutida, deliberada, inclusive a pertinência ou não pertinência, incluindo o poder público, incluindo o COSEMES, incluindo o Conselho Estadual de Saúde, as pessoas atingidas. E eu acredito que essa questão do grupo de trabalho ficou realmente em aberto. Sabemos que a Secretaria do Estado de Saúde já deu alguns passos, estão aí para poder colocar para a gente quais passos foram dados, mas ainda acreditamos, deputado, depois até fizemos um pedido para a criação de uma comissão especial temporária na Assembleia, para que isso fosse debatido também. Acreditamos que é um problema urgente, é um problema que já deveria ter sido encaminhado, e que as propostas que são colocadas pelo Estado, elas são pertinentes, mas elas não ocorrem na urgência necessária, e não ocorrem com um cronograma transparente, que as pessoas saibam exatamente como isso vai se dar, quais serão as características dessa política que vai abarcar a necessidade das pessoas. Então, entendemos que o que está sendo feito é positivo, mas precisa da urgência, as pessoas precisam de resposta, e ainda temos muitas perguntas sem resposta. Agradeço, deputado. Luciano, não sei se você gostaria de comentar. Obrigado, deputada Vanessa. Realmente, a questão da criação do grupo de trabalho, nós vamos dedicar mais a esse assunto. Com a doutor Luciano, alguma colocação? Doutor Luciano, por favor, com a palavra, propôs uma colocação, antes do representante da Secretaria de Estado da Saúde. Bom dia, deputado. Na sua pessoa, eu cumprimento todos os demais presentes aqui na mesa e a nossa audiência. Eu quero ser breve aqui e só destacar o seguinte, nós temos a legislação estadual que prevê a necessidade de se pensar uma política integral relativa à saúde das pessoas que sofrem os impactos, eu vou dizer que não das barragens, mas da mineração de uma forma geral. Então, mais do que apresentar respostas a problemas pontuais, que são urgentes e que merecem, obviamente, ser respondidos à questão do monitoramento da água, por exemplo, do acesso à água potável, de qualidade, que é essencial, mas nós precisamos de um olhar integral, que pense na saúde dentro do processo da mineração, desde o licenciamento ambiental, ali já buscando as compensações, os investimentos dentro da lógica da regionalização do Estado, as políticas de prevenção e promoção à saúde, até as questões relacionadas aos impactos mais diretos, tendo desastres ou não. E aí há gravos que nos preocupam, a questão da saúde mental, a questão da exposição crônica a metais, e nós não temos ainda, dentro do Sistema Único de Saúde, uma rede organizada para que a gente tenha esse monitoramento e que essas informações não se percam, que a gente tenha um cuidado integral para essas pessoas. Mais uma vez, eu te agradeço, agradeço a disponibilidade e espero que a gente possa caminhar nesse sentido. Muito obrigado, doutor Luciano, com a palavra. Luiz, só que antes, Luiz, vou te colocar um outro assunto, não é nada a ver com esse aqui, mas que está nos angustiando muito. A questão do Noroeste de Minas. É um problema a questão da saúde no Noroeste. E nessa semana, nós vimos lá que Patos de Minas está criando seu serviço de cardiologia, e nós batemos palma para Patos de Minas. Acontece que teve uma reunião lá, e, inclusive, a superintendente de Patos de Minas ficou muito triste, porque todo o Noroeste ficou muito preocupado de só Patos de Minas, porque hoje é Patos de Minas e, principalmente, Montes Claros. E Montes Claros tem resolvido os problemas de pessoas que Patos não consegue resolver. Então, nós gostaríamos que isso fosse decidido no território, e até é muito bom, doutor Luciano Wimo, estar aqui, porque o que precisa é o doente ser atendido. Aonde? Se fosse em Unaí, seria melhor, mas lá não consegue. Mas, em Patos, ainda a situação não está resolvida. Então, que não fosse, e hoje eu já liguei para o Darlan, o Fábio não me atendeu, sobre a questão de não ir nenhuma decisão central daqui sem ouvir o território. Agora mesmo, a irmã da secretária de Saúde de Unaí, ela se encontra internada no hospital Dilson Godinho, porque Patos não conseguiu resolver. Então, a situação é grave. Só para você saber, com você, a palavra sobre Brumadinho. Obrigado, deputado. Nós encaminhamos uma apresentação, será que é possível projetar? Obrigado. Com relação a essa discussão do Noroeste, eu vou me inteirar em relação à pauta, hoje está tendo reunião de CIB, então, até o momento oportuno para nós fazermos essa discussão também. Bom dia a todos. Mais uma vez, agradecer ao presidente da comissão, o deputado Arlen, por provocar esse debate. Se eu não me engano, aqui na Comissão de Saúde, é a terceira vez que estamos vindo discutir esse tema. e acho... Tá, obrigado. Para lá, não é? Está bom. Terceira vez que estamos vindo aqui, e é sempre importante a gente trazer atualizações em relação ao tema. A apresentação está muito voltada para isso, a gente tentou não retomar muito pontos que já foram apresentados aqui em outras oportunidades, mas trazer a evolução do que a gente apresentou aqui na reunião do ano passado, sobretudo em relação aos compromissos que foram firmados pela Secretaria de Estado de Saúde. A gente sempre começa as nossas apresentações prestando respeito às vítimas que perderam as suas vidas nos dois desastres, e também às pessoas que tiveram as suas vidas impactadas direta e indiretamente, tanto em relação ao ocorrido no município de Mariana, quanto em Brumadinho. Então, começo a minha fala prestando a minha solidariedade e reiterando o compromisso da Secretaria de Estado de Saúde com as 272 vidas perdidas em Brumadinho, as 19 vidas perdidas em Mariana, e as outras milhares de vidas que foram impactadas em relação a esses dois desastres tecnológicos de magnitude extremamente grande no nosso Estado. Posto isso, esse é um ponto que a gente sempre gosta de reforçar enquanto uma premissa de qualquer ação que é executada pela Secretaria de Estado de Saúde. A gente sempre traz esse slide aqui, reforçando. A gente entende que o processo de reparação deve ocorrer dentro do Sistema Único de Saúde, por meio do aporte de recursos e da reorganização dos serviços de saúde também. Então, todas as ações que são desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Saúde ou que são fomentadas em conjunto com os municípios atingidos, elas ocorrem dentro do SUS. Bom, eu vou começar trazendo o avanço de algumas ações que estão sendo executadas no bojo do Acordo de Reparação Integral de Brumadinho, e depois vou trazer também algumas atualizações que não estão exatamente dentro do Acordo de Reparação, mas que estão em execução pela Secretaria de Estado de Saúde, em conjunto com o Poder Público Municipal e com os demais atores do Poder Público. Como também isso já foi apresentado em outras ocasiões, o Acordo de Reparação é dividido em alguns eixos, a saúde perpassa diversos desses eixos, a gente não vai trazer aqui todos os projetos, embora a gente tenha tido avanços importantes em alguns, como, por exemplo, a obra da biofábrica Volbach, que foi concluída, mas a gente trouxe aqui as ações que estão mais relacionadas diretamente ao processo de reparação de saúde. Então, com relação aos estudos de avaliação de risco, esses estudos já foram aqui apresentados em outras ocasiões, então não pretendo me aprofundar aqui na metodologia, etc. Ele segue a diretriz do Ministério da Saúde para avaliação de risco à saúde humana. Ali estão alguns objetivos, mas o que eu queria, principalmente, é apresentar como estamos em relação às fases desse estudo. A gente concluiu a etapa de levantamento de preocupação das comunidades atingidas em todas as áreas-alvo. Esse estudo é segmentado por áreas-alvo, então esse levantamento já foi concluído. E agora o grupo executor está em fase de elaboração dos relatórios que trazem o compilado dessas informações, dessas preocupações que foram levantadas nas comunidades atingidas. Depois desse processo de levantamento das preocupações, é realizada uma devolutiva nos territórios. No próximo slide, eu acho que tem essa informação mais detalhada. E aí nós iniciamos, então, a etapa 2, a fase 2, que é a etapa de campo para levantamento dessas informações a partir das preocupações das comunidades atingidas. Então, são realizadas as coletas em campo para que depois seja analisado o risco à saúde humana e para que, a partir desse risco identificado, sejam traçadas as ações de mitigação dos riscos mapeados. Como estamos, então, em relação a esse estudo? A perspectiva é que essa fase 1 seja concluída até o fim deste ano e que seja iniciada, então, a fase 2. Importante dar transparência de que a fase 1 será concluída pelo atual grupo executor, que é o grupo EPA, e, a partir da fase 2, será executada por uma nova instituição a ser contratada, custeada pela Vale, com as diretrizes e o aval dos órgãos técnicos do Poder Público Estadual, do Poder Executivo Estadual. Em relação a esse processo da fase 1, 100% das reuniões foram finalizadas, conforme eu já falei, ele é um estudo de magnitude muito grande, então, foram 416 comunidades escutadas em reuniões com as lideranças e em reuniões com as comunidades. Já foram realizadas três devolutivas, lembrando que as devolutivas elas não ocorrem por comunidade, então, em uma devolutiva, existem várias comunidades que estão ali participando. As devolutivas, elas acontecem por área alta. Em relação aos povos e comunidades tradicionais, as reuniões já foram executadas com o Poder Público Municipal para alinhamento e estão sendo realizadas as reuniões com as comunidades, em que já foram executadas 50% das reuniões. Em relação ao estudo com as comunidades e povos tradicionais, não existe nenhuma diferenciação metodológica sobre o estudo, mas existe uma diferenciação do ponto de vista de abordagem em relação a essas comunidades e também a questões socioeconômicas, culturais específicas dessas comunidades. Em relação ao monitoramento da qualidade da água para consumo humano. Essa informação já foi apresentada em outros momentos, então, reiterando, são 92 pontos monitorados atualmente, 16 municípios que são contemplados, e, desses pontos que são monitorados, 83% dos pontos que são elegíveis para receber o sistema de tratamento já estão com sistemas em operação e 17% estão com sistema em instalação. Os sistemas, os pontos que não são elegíveis são aqueles que são abastecidos pela rede pública ou que o superficiário, por algum motivo, não tem interesse no sistema de tratamento, são alguns critérios. Além disso, especificamente no município de Brumadinho, que a gente sabe que existe uma particularidade específica. A gente teve uma grande ampliação desses pontos, também já foi trazido isso aqui em outro momento, mas apenas dando transparência de que esses pontos permanecem em monitoramento. Existem sete pontos que compõem o monitoramento, que ele é executado, financiado pela Vale, 13 pontos que compõem o programa Vigia Água, e foram incorporados 38 pontos, além desses pontos que já eram monitorados, que totalizam 58 pontos no município de Brumadinho. Então, além desses 92 aqui que eu falei, a gente teve um acréscimo de 38 pontos, após os estudos realizados pela Fiocruz, que identificaram uma exposição excessiva a metais pela população que foi participante do estudo, e também existem 13 pontos que não estão no escopo desse monitoramento que é realizado em conjunto com a Vale, mas que são monitorados dentro da rotina do Vigia Água, que é o programa de monitoramento da qualidade da água para consumo humano do SUS. Aqui alguns resultados, e aqui é um recorte, mas todos esses resultados podem ser acompanhados, podem ser, inclusive, melhor detalhados pelo boletim que foi publicado já este ano, referente aos anos de monitoramento de 2019 até 2023. Existem boletins anuais, então, todos os anos tem um boletim que abrange o período de monitoramento, esse ano já foi lançado, divulgado, o boletim referente até o ano de 2023, o ano passado. Então, esses dados específicos de Brumadinho são esse recorte do monitoramento que é feito nesse termo em conjunto com a Vale. Foram executadas 636 coletas, e essas informações estão disponíveis nesses quatro boletins que eu mencionei. Ali abaixo estão alguns dos parâmetros em que houve violação. Então, das amostras que foram coletadas, quantos por cento delas tiveram algum tipo de violação? Lembrando que essa informação é de água bruta. Então, em vários desses pontos, sobretudo aqui no próximo slide também, vou já passar, porque o próximo slide diz respeito às coletas dos municípios da Regional de Belo Horizonte, aqui não são todas as coletas, apenas da Regional de Belo Horizonte, essa coleta é feita na água bruta. Como eu apresentei anteriormente, nós temos vários pontos que já têm o sistema de tratamento de água instalado. Ou seja, consequentemente, esse resultado da água tratada é diferente desse resultado que está sendo apresentado aqui. Esse resultado é da água que é coletada, passa por um tratamento, e depois ela é acessada pela população, ela é consumida pela população. Mas é importante trazer ali algumas das principais violações que apresentaram nessas análises que foram realizadas até o momento. E aí esse boletim é bastante detalhado, vocês conseguem visualizar, inclusive, a informação ponto a ponto que a gente vem monitorando pela Secretaria de Saúde, em conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde, desde 2019. Além disso, nós estamos em revisão desse termo de compromisso do monitoramento da qualidade da água junto com a Vale. Aqui a gente colocou algumas frentes principais em relação ao que a gente tem hoje do cenário atual, que é a ampliação de pontos de monitoramento, então aumentar esses 92 pontos, abranger as manchas de inundação referente aos períodos chuvosos de 2021 e 2022, que foram períodos em que a gente teve uma cheia bem grande na bacia do Paropeba, e também o acompanhamento de uma auditoria desse termo de compromisso. Existem outros pleitos por parte da Secretaria de Estado de Saúde, como esse termo, ele ainda, infelizmente, não foi assinado em conjunto pela Secretaria de Saúde e pela Vale, por estar nesse processo de negociação. A gente não trouxe todos aqui, mas trouxe alguns que já são consensuais entre as partes. A nossa expectativa, gostaríamos de fechar o quanto antes, a gente colocou o prazo de setembro de 2024, mas gostaríamos que o quanto antes seja fechado, claramente, sempre garantindo que a gente tenha avanços expressivos em relação a esse monitoramento. Em relação aos projetos de reparação socioeconômica, a gente trouxe tudo junto aqui, normalmente a gente traz eles de forma mais detalhada, mas a ideia não é entrar em cada um deles, é apenas recuperar que esses projetos, eles foram definidos após a celebração do acordo de reparação integral, e foram definidos como temas prioritários, como fortalecimento da atenção primária, a rede de atenção psicossocial. Todos esses projetos, eles já estão em execução, e esses projetos, eles são uma obrigação de pagar da Vale. Então, é um recurso que é transferido pela Vale para os municípios para a execução desses projetos. Esse recurso referente à parcela do primeiro ano, ele já foi repassado aos municípios atingidos. As informações referentes a cada município, de forma mais detalhada, vocês conseguem consultar no site da FGV, que é a Auditoria Socioeconômica do Acordo de Brumadinho, e, além dessas informações detalhadas em relação à execução dos projetos, acho que é importante deixar transparente também que tenha havido uma dificuldade por parte dos municípios na execução desses recursos que foram repassados. Então, a Secretaria de Saúde tem trabalhado em conjunto com os municípios para poder apoiá-los, entender onde está, onde reside essa dificuldade, para que a gente possa superar e para que esses projetos, eles, de fato, sejam efetivados no território com a maior rapidez possível. Aqui estão alguns números do que está previsto em relação a esses projetos. São números que não refletem exatamente o que está em execução, mas o que está previsto em relação a esses projetos de reparação do eixo socioeconômico e esses projetos de resposta rápida, que a gente chama, que foram aqueles projetos que não foram submetidos à consulta popular, eles foram definidos pelo poder público junto com os comprometentes. E aí, além desses projetos que a gente chama de resposta rápida, existem os projetos que foram submetidos à consulta popular. E aí, como são projetos que não são acompanhados diretamente pela Secretaria de Saúde, que são de execução ou da Vale ou do município, são acompanhados pelo Comitê de Compromitentes, a gente não trouxe informações específicas sobre eles, mas também podem ser acompanhadas no site da Auditoria e no site do Comitê Pro Brumadinho. Aqui são algumas informações referentes aos projetos específicos do município de Brumadinho, então, o fortalecimento do complexo de saúde, acho que todo mundo que já foi em Brumadinho deve conhecer o complexo de saúde lá, que é a Abranjo Hospital, a UPA, etc., com um investimento de R$ 248 milhões, e também o termo de pactuação de atos que prevê a contratação de profissionais para atuarem no Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Assistência Social. Bom, aqui, extrapolando o acordo, trazendo algumas outras ações que estão em desenvolvimento pela Secretária de Saúde, eu acho que são aquelas em que a gente tem principal compromisso em trazer uma devolutiva aqui para vocês, porque foram apresentadas na outra ocasião em que a gente esteve presente na Comissão de Saúde. Então, a primeira delas, em relação ao protocolo, é uma demanda muito grande por parte das populações atingidas, o estudo realizado pela Fiocruz, ele evidenciou e reforçou essa necessidade de a gente desenvolver protocolos que sejam específicos para essa exposição excessiva aos metais, essa exposição crônica. Depois de grande dificuldade, até do ponto de vista de especialização da Secretaria de Estado de Saúde para desenvolvimento desse protocolo, a gente construiu uma primeira versão e ela está disponível para consulta popular. Então, ali embaixo tem o link, se jogar no Google, abre.ai.br protocolo CES, vocês conseguem acessar esse protocolo e dar contribuições nesse protocolo. Ele não é um protocolo que é de contribuição específica para especialistas, as populações atingidas podem e devem contribuir, para a gente todas as contribuições vão ser muito valorosas. A gente, até o momento, teve poucas contribuições, então nós estamos estendendo o prazo para consulta, justamente para que as pessoas possam contribuir, e eu convido aqui a todos que estão participando da audiência, que estão compondo a mesa também, para que se puderem contribuir com esse protocolo. Nós agradeceremos muito, vai ser muito valioso para a Secretaria de Estado de Saúde. Além disso, essa publicação da resolução da Secretaria de Estado de Saúde, ela foi apresentada nessa última audiência, eu acho que ela coincidiu, foi quase que no mesmo dia da audiência em que ocorreu a publicação, em que ela previa a criação deste protocolo, foi uma resolução que foi apresentada ao Conselho Estadual de Saúde, em que o Conselho pôde fazer as suas contribuições, e que ela previa a criação deste protocolo. Então, o protocolo é uma sequência dessa resolução que foi publicada, e também um pleito que a gente já vinha discutindo há um tempo, que foi apresentado e foi reiterado aqui nas falas da doutora Vanessa e do doutor Luciano, que é a criação de algo estruturante, de algo que consiga sistematizar e alinhar as iniciativas que estão sendo desenvolvidas pelo Poder Executivo Estadual, pela Secretaria de Estado de Saúde, sobretudo. Então, a Secretaria de Estado iniciou o processo de construção de um plano estadual de atenção integral às pessoas atingidas por desastres minerários, e também residentes em regiões de atividade mineradora, que foi um ponto apresentado pelo doutor Luciano, não exclusivamente das populações atingidas por desastres, mas também das populações que residem em regiões que têm atividade intensiva de mineração. Esse plano está em fase interna de construção, então, nós estamos realizando reuniões com as áreas técnicas da Secretaria de Estado de Saúde, vamos realizar oficinas, e aí a gente já tem a previsão de apresentar essa primeira versão ao Conselho Estadual de Saúde para ser discutido junto com o Conselho. Se eu não me engano, no mês de julho, foi agendada uma reunião por iniciativa do próprio Conselho Estadual de Saúde para a gente dar sequência a essa discussão que já foi feita em uma outra ocasião, então, agradecer também a presença do Renato aqui, cadê o Renato aqui? Agradecer a presença do Renato e reiterar a importância de a gente fazer essa discussão em conjunto com o Conselho Estadual de Saúde. Também já temos a previsão de levar essa política, esse plano, para ser pactuado em CIB, e, deputado Arlen, também me coloca à disposição aqui para a gente fazer essa discussão desse plano em conjunto com a Assembleia, caso o senhor, como presidente da comissão, considere oportuno de ser debaixo aqui nessa comissão, vai ser um prazer para a Secretaria trazer esse debate também para a Assembleia Legislativa, que contribui muito para a construção e estruturação das nossas políticas. Um outro compromisso que foi apresentado aqui pela Secretaria de Estado de Saúde, que a gente traz um avanço importante, foi a publicação da chamada em conjunto pela FAPMIG e pela Secretaria de Estado de Saúde. é um investimento de 6 milhões de reais, é um investimento, se a gente comparar com outras chamadas da FAPMIG, por exemplo, é um investimento alto que está sendo feito para o desenvolvimento de conhecimento. Então, a gente, dentro da Secretaria, é muito provocado a partir de outros conhecimentos que foram produzidos em outros estudos, e o estudo da Fiocruz nos trouxe provocações muito importantes nesse sentido. O Sérgio sabe disso e agradecer, ele aqui na figura do coordenador do projeto, por isso. Mas, além disso, a gente percebeu que existem algumas lacunas de conhecimento que a gente precisa do apoio da academia para conseguir avançar, que a gente estava esbarrando em algumas dificuldades do corpo técnico da secretaria, do que a gente tem disponível ali. Então, essa chamada foi lançada, ela abrange linhas temáticas bem distintas, relacionadas à vigilância epidemiológica, à evolução desse protocolo que a gente apresentou aqui para vocês, à saúde mental. Então, é uma chamada que está aberta para submissão de propostas, a gente tem algumas instituições que já submeteram, mas também aproveitar a oportunidade para dar publicidade, para pedir apoio das pessoas que estão aqui acompanhando, das pessoas que estão compondo a mesa, para que a gente tenha muitas propostas a serem avaliadas pela secretaria e pela FAPMIG, e que esses estudos sejam executados o mais rápido possível. Ali, a previsão de conclusão das pesquisas é até novembro de 2027, mas, para tranquilizar a todos, não significa que os resultados só vão ser colhidos em novembro de 2027. Esse é o prazo para que quem está submetendo a proposta atende a desenvolvimento do estudo, mas o próprio edital prevê que sejam apresentados relatórios intermediários. O estudo da Fiocruz, que também é acompanhado pela secretária de saúde, conforme eu já mencionei, a gente tem aí, acho que é dia 2, né, Sérgio? A gente tem uma nova etapa também de divulgação desses resultados pela Fiocruz, que nos direcionam muito, nos provocam muito para a reorganização dos nossos serviços e para a gente pautar esses temas que a gente está trazendo aqui e entendendo aonde que a gente precisa avançar, que ainda não avançou. Trazer também um pouco em relação ao Vigiminas, que é o programa que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde para Fortalecimento da Vigilância em Saúde. Este mês, agora, a gente conclui a etapa de apresentação e de construção dos planos pelos municípios, para efetivamente a gente começar a executar esses planos em que os municípios definem as suas prioridades das ações de vigilância em saúde, o que também abrange as ações de vigilância em saúde ambiental. Temos a expectativa de implementação do Vigiar, que era um programa que estava praticamente paralisado no Estado de Minas Gerais ainda neste ano, e implementação do Vigisolo no ano de 2025. Em relação à Funed, que também é um tema que nós trouxemos aqui outras vezes, trazer a atualização à Funed hoje, ela já adquiriu um equipamento que consegue realizar a dosagem de metais em amostras biológicas, e esse equipamento já está instalado e ele está calibrado especificamente para análise de sangue. A secretária teve uma dificuldade na aquisição dos insumos para fazer a calibragem dos exames de urina, então, infelizmente, para esses exames a gente ainda não consegue executá-los, mas para os exames de sangue, a gente já tem a capacidade de realizar esses exames. E aí é um processo que a gente vem construindo junto com a Secretaria Municipal de Saúde, Brumadinho em específico, mas a realização desses exames da Funed não é restrita ao município de Brumadinho, é o município onde a gente está começando esse processo, para que eles possam adquirir os insumos e para que a gente tenha diretrizes em relação à realização desses exames, o que entendemos que também está abarcado pelo protocolo em desenvolvimento pela Secretaria, conforme já apresentamos aqui para vocês. Então, entendemos que são iniciativas que caminham em conjunto para que a gente tenha resultados mais efetivos, não só para a realização dos exames, mas para como que isso vai ser encaminhado dentro da nossa rede. A Secretaria, ela também tem a proposta de realização de uma capacitação em toxicologia, este é um tema que também, sendo transparente, é que ele está atrasado em relação aos prazos que nós havíamos apresentado inicialmente, mas por algumas questões burocráticas que a gente vem enfrentando dificuldades para a contratação à Fiocruz, que é a instituição que a gente vem conversando para o desenvolvimento dessa capacitação, e aí a gente tem alguns entraves em função da forma de organização da própria Fiocruz, tal qual a gente também tem algumas dificuldades para a contratação, por exemplo, da UFMG, então essa ação está atrasada, mas a gente vem conversando tanto com a Fiocruz internamente na própria Secretaria, com o jurídico da Secretaria, para tentar destravar isso. A doutora Vanessa também nos ajudou um pouco com alguns insights do que foi ver do Ministério Público para resolver esse problema, e a gente espera conseguir resolver isso o quanto antes, mas como a gente tem enfrentado esses entraves, a gente jogou esse prazo um pouco mais para frente para se resguardar e evitar que a gente tenha atrasos. E, por fim, as ações de fortalecimento específico da Vigilância em Saúde Ambiental, então a gente tem hoje algumas resoluções e iniciativas que estão sendo desenvolvidas pela Secretaria, compactuações em CIB, discussões com o COSEMES, para fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde Ambiental, das quais eu destaco aqui o fortalecimento do Vigiágua, que é um programa que eu já mencionei, o Programa de Vigilância e Risco Associado a Desastres Naturais, com foco, neste caso, em período chuvoso, seca e estiagem, não está tão relacionado ao desastre, porque o desastre minerário tem uma natureza tecnológica, mas é uma das ações que a gente vem desenvolvendo a partir de uma outra demanda de saúde do nosso Estado, embora não esteja tão diretamente relacionada aos desastres em Mariana e em Brumadinho. E, como eu falei, o Vigiar, que é o Programa de Vigilância das Populações Expostas a Poluentes Atmosféricos, com a vigência de 36 meses, a contar a partir do próximo mês, haja visto os prazos que a gente tem previstos dentro das nossas deliberações, que são pactuadas em CIB, e das nossas resoluções. Bom, falei demais, peço desculpa ao deputado, mas a ideia era apresentar os status e as evoluções do que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Saúde, e me colocar à disposição aqui para ouvir os demais colegas que estão compondo a mesa em relação às sugestões, ou dúvidas, é claro, sobre o que foi apresentado. Obrigado. Antes de voltar à doutora Vanessa Campolini, eu queria ouvir o Sérgio, do René Rachu, o que nós temos evoluído aí. Por favor, Sérgio. Bom dia, pessoal. Obrigado, deputado Arlen. Cumprimento a toda a mesa, todos os presentes, em nome do senhor. Primeiro que a Fiocruz não representa o Ministério da Saúde, nós não temos essa competência. E só para relembrar a participação da Fiocruz nesse processo, foi a solicitação do Ministério da Saúde para a condução do estudo. Então, a gente conduz um estudo epidemiológico em Brumadinho, desde 2021, e acompanha, monitora as condições de saúde da população. Então, como o Luiz Fernando já mencionou, a ideia, após a primeira divulgação dos resultados, foi, de fato, instigar os gestores, o Ministério, da Secretaria de Estado e a Secretaria Municipal de Saúde, para que desse conta daquela situação, daquele perfil de saúde, naquele momento, dois anos e meio após o desastre. O que a gente vê hoje, falando rapidamente, sobre o projeto? A gente percebe que, em três anos, há uma manutenção dessas condições de saúde mental, em níveis acima daquilo que era esperado em outras populações. Então, a saúde mental ainda é uma questão importante em Brumadinho. Há uma persistência de sintomas e diagnósticos de doenças respiratórias. Então, parece que essa questão do ar é importante, como já foi mencionado. Há uma persistência também de elevados níveis de fatores de risco cardiovascular. Então, essas ações que o Luciano comenta sobre promoção da saúde, promove Minas, eu acho que isso é extremamente importante em Brumadinho, e talvez o serviço esteja direcionando esforços, digamos, para apagar fogo, para tentar acolher a população, mas é preciso pensar em ações de promoção da saúde. A gente sabe que existe uma carga de estresse pós-traumático grande após o rompimento, e isso leva a condições crônicas em médio e longo prazo. Então, o objetivo é acompanhar, porque a gente sabe que os cenários de risco pós-desastre, eles são dinâmicos. Então, o que acontece é uma mudança desses cenários. Então, hoje a água pode ser um problema, amanhã vai ser o solo. Então, essa questão de implantar a vigilância ambiental, fortalecer isso em Brumadinho, é fundamental, Luiz Fernando, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Então, o que nos angustia um pouco, o nosso objetivo é dar o diagnóstico, mas o que angustia quando a gente vai apresentar isso para a população, acho que o Luiz Fernando sabe bem disso, que a gente vive isso o tempo inteiro, quando vai em Brumadinho, é a demora. E a gente sabe que o tempo do serviço, e até da pesquisa, é um pouco diferente do tempo da população. Então, quando o Luiz Fernando apresenta para final de 2024 ou para 2025 algumas ações, isso pode angustiar um pouco a população. Então, acho que a gente precisa de pensar nesses prazos. Nós não temos competência também na Fiocruz. Eu acho até que essa capacitação, Luiz Fernando, é trazendo um pouco da responsabilidade para a Fiocruz. Eu não estou envolvido nisso diretamente, mas também há uma carência de profissionais para montar. Eu sei que está uma parceria junto com a Fiocruz, e a gente tem essa dificuldade. Em relação às ações propostas, eu acho que falta, de fato, um acolhimento dessa população em todos os níveis. Então, eu acho que esse protocolo, o Luiz Fernando Abrumadinho fala que tem, enfim, que a secretaria já acolhe a população, mas eu acho que precisa de um pouco de diálogo entre a Secretaria Municipal e a Secretaria de Estado em fortalecer esse protocolo, porque o Ministério da Saúde já pediu isso algumas vezes, e a gente não percebe, a Secretaria Municipal não mostra isso, não demonstra como é feito esse encaminhamento, esse acompanhamento dos profissionais. Então, talvez isso seja importante. Em relação aos metais, o que a gente vê em Brumadinho é, como a gente já falou, uma exposição, e na linha de base, em 2021, nós constatamos a presença de chumbo manganês e a presença de arsênio. Dois anos depois, nós continuamos com esses níveis aumentados nas crianças, mas nós tivemos uma redução muito significativa, sobretudo do manganês. Mas o arsênio ainda persiste, o que é um problema para a gente. Então, como são avaliações pontuais, a gente não pode falar de uma tendência. Nós temos dois pontos no tempo. Então, a gente precisa acompanhar. A ideia é, o ano que vem, fazer um terceiro ponto de metais para que a gente possa entender se isso, de fato, está resolvendo o problema. O manganês, a gente sabe, que estava muito presente na lama. Então, ele era 27 vezes mais presente na lama do que em outros pontos do solo, de Brumadinho e de Minas. Então, a gente sabe que o manganês, ele é um produto desse processo de mineração. E com essa redução, possível redução de contato com a lama, pode ser que isso, de fato, resolva essa questão da exposição ao manganês. No entanto, o tempo inteiro, a gente fica na mão, esperando que o Luiz Fernanda presente esses estudos que vêm sendo desenvolvidos pela Secretaria de Estado, porque toda vez que a gente vai no município, o que a população quer saber é se pode comer o alface que está sendo plantado, se pode ter contato com aquela poeira, se o caminhão passando na minha rua tem problema. E isso, a gente não tem essa resposta, porque a gente precisa desses estudos que o Luiz Fernanda apresentou para entender o que está acontecendo com o solo, com a poeira, com a água. Eu acho que a água avança mais, o Luiz Fernanda, mais rápido, mas os outros elementos, a gente não tem esse retorno. Então, a gente sabe que há uma exposição, porque isso está no sangue e na urina, mas a gente não sabe de onde está vindo. Então, essas ações, o fortalecimento da vigilância ambiental em Brumadinho, eu acho que é um ponto fundamental para que a gente consiga avançar nessas ações. A ideia da Fiocruz, do Ministério da Saúde, com o recurso que nós temos, é completar esse segmento, esse acompanhamento de cinco anos, em 2025 a gente completa, e depois a gente parte para novas negociações, se a gente continua acompanhando essa população ou não, a depender do interesse do Ministério da Saúde, de financiamento, de uma série de questões envolvidas. Então, eu queria agradecer a oportunidade, dizer que o nosso papel é, de fato, trazer o diagnóstico de saúde e instigar os gestores. E, como o Luiz Fernando falou, nós temos um encontro agendado agora, início de julho, para que a gente possa apresentar para os gestores dos três níveis. A ideia é uma discussão fechada com a gestão. Nós estamos mobilizando alguns departamentos do Ministério da Saúde para que eles também se apropiem dessa situação. Eu acho que isso faz falta. O Estado não pode também sozinho resolver essas questões, para que a gente, então, tente alinhar. Não é para os gestores prestarem contas, mas é para a Fiocruz mostrar o resultado que nós temos em três anos e dizer que essas lacunas continuam lá em Brumadinho. E eu acho que a ideia da promotora, enfim, dessa questão da saúde integral, como a Secretaria de Estado já está pensando, é usar Brumadinho como modelo. Luiz Fernando, acho que é isso. Como você falou que a FUNED está direcionando os esforços para Brumadinho, é usar Brumadinho como modelo que pode ser ampliado para o Estado de Minas Gerais. Bom, é isso. Estou à disposição para alguma dúvida, algum esclarecimento. E agradeço a oportunidade de estar presente nessa comissão. Bom, já que foi falado aí a questão da alimentação, da poeira e tudo, eu já queria passar para o nosso representante do Otávio, da Emater, para que ele coloque essa questão do consumo da hortaliça, da água e aonde mais está vendo isso e quem realmente está monitorando isso aí para vocês. Antes disso, eu quero colocar que, infelizmente, o Albertino teve que ser conduzido pela polícia legislativa para fora aqui, visto que ele estava agredindo uma deputada, agredindo a deputada Chiara Biondini. com certeza, sem motivo. Não aceitaremos mais isso. E hoje vou pedir à presidência para termos uma atitude mais dura com essa questão do desrespeito pessoal das pessoas aqui dentro da Assembleia. Bom dia a todos presentes. desde então, quando a gente tem até recebeu todos os laudos da qualidade da água, principalmente da qualidade da água, o nosso parecer técnico, do nosso departamento técnico, até o momento, é do não consumo, claro, da água bruta e nem a utilização dessa água para irrigação de hortaliças. porque a região é uma região que tem uma produção muito... a região de Brumadinho, que eu estou dizendo. É uma produção muito grande de hortaliças folhosas, de ciclo muito curto, com uma composição muito grande de água dentro dos seus tecidos ali. Então, a gente não recomenda. Por enquanto, com os parâmetros que a gente recebe das análises, o não consumo de hortaliças irrigadas com a água bruta do rio Paraopeba. É bem complicado, não é? Agora nós queremos, então, ouvir... Agora o... Marcelo da Fonseca, diretor do IMA, do IGAM, representando a secretária Marília, por favor. Bom dia a todos, bom dia, presidente, na pessoa do qual cumprimento a todos os componentes da mesa. Nós, do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, temos atuado nas duas áreas, tanto do Doce quanto do Paraopeba, executando lá algumas ações. Especificamente no caso do IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, nós temos um programa de monitoramento da qualidade da água do rio, lembrando que o nosso papel nesse processo não é atestar a qualidade dessa água para consumo humano, ou da desidentação animal, ou da irrigação, e sim os aspectos ambientais associados ao corpo hídrico. E nós temos esse programa, o Programa de Monitoramento de Qualidade do IGAM, é um programa que vem desde 1997, então ele tem sido utilizado, inclusive, como referência para o background dessas bacias, na avaliação da evolução da situação dos nossos corpos hídricos, e especialmente para a bacia do rio Paralpeba, nós temos um programa específico e mais intensivo de monitoramento, e nós publicamos mensalmente, no nosso site, um boletim com a qualidade dessa água em um formato mais acessível à população, que é o boletim ao cidadão. Então, eu convido a todos a acessar, periodicamente, as nossas redes sociais e os nossos sites, para terem acesso à evolução da qualidade da água na bacia do rio Paralpeba. Como eu havia informado ao deputado, eu tenho um compromisso agora, eu não posso ficar até o final aqui da audiência, mas coloco o Instituto à disposição para eventuais esclarecimentos. Todos os dados produzidos pelo IGAM, eles estão disponíveis nesse relatório, que é um relatório consolidado, com uma avaliação técnica, mas todos os dados brutos estão também disponíveis nas nossas plataformas para que os pesquisadores possam acessar e fazer um acompanhamento das informações. É isso que eu tenho para o momento e coloco à disposição o IGAM, de toda a sociedade. Muito obrigado. Doutor Luciano, alguma consideração antes de eu passar a palavra para os outros? Oi, doutora Vanessa. Alguma consideração nesse momento aí sobre o... Lógico. Com certeza. Vamos, então, passar para a nossa querida entidade dos bombeiros militares. Bom dia a todos. Na pessoa do deputado Arlen Santiago, eu cumprimento a todos os representantes, componentes da mesa, aqueles que estão presentes, bem como que nos assistem pela TV Assembleia. Importante destacar que, com relação a Brumadinho, o Corpo de Bombeiros está chegando a quase 2 mil dias de operação. são mais de 5 anos, e o objetivo é encontrar todas as vítimas, carinhosamente chamadas de joias, desse desastre. Ainda temos 3 joias por encontrar. Com relação à temática, o Corpo de Bombeiros, ele atua principalmente na execução das ações de defesa civil voltada para a redução dos desastres, em apoio às comunidades. Em nosso plano de comando, que direciona as ações para as nossas unidades, nós temos um eixo que visa aumentar a resiliência daqueles municípios, onde temos 3 programas, principalmente. O primeiro desse programa direciona as nossas ações ao foco, principalmente, preventivo. A sociedade já nos conhece como aquele órgão que presta auxílio, socorro, após o desastre. Mas, nesses casos, nós temos que atuar principalmente na prevenção, na mitigação e na preparação. O segundo programa, ele direciona, ele é voltado ao fomento da operacionalização das CompDECs, que são aquelas coordenadorias municipais, coordenadorias municipais existentes nos municípios, que são as estruturas que fazem a gestão do desastre. E o Corpo de Bombeiros se coloca à disposição dos municípios, auxiliando a realizar o mapeamento das áreas de risco, a desenvolver planos de contingência, planos de redução do risco de desastre, assim como realizar simulados, e, no caso aqui, principalmente simulados em barragens. E o terceiro programa é na capacitação de todos os agentes que atuam na situação de emergência, de tal forma que eles saibam a como prevenir novos riscos, mitigar os riscos existentes e atuarem numa situação de emergência. De forma complementar, também participamos, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Coordenadoria Estadual, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Polícia Militar, e os municípios das operações de fiscalização em barragens, onde o Corpo de Bombeiros, ele faz o mapeamento dos riscos e ameaças e desenvolve os planos de atuação. E temos também um projeto social que é chamado de Bombeiros nas Escolas, onde o foco é em ampliar a percepção do risco das crianças, de tal forma a desenvolver a cultura de autoproteção. Os senhores e senhoras já devem ter visto, isso existe principalmente bem enraizado no Japão, onde tão logo tem um sinal de terremoto, tsunami, incêndio, as crianças saem, elas já sabem como proceder. E aí, quando ocorre esse evento, as pessoas, o número de vítimas, ele é bem reduzido. Então, com essa ação, a gente pretende também auxiliar e contribuir para que essas crianças, que no futuro serão adultos, saibam a como se proceder numa situação de desastre. Então, essas são as ações que estão sendo direcionadas, estão sendo desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros, e a corporação se coloca à disposição para desenvolver políticas públicas, de forma a minimizar o impacto na população atingidos pelas barragens. Obrigado. Agradeço bastante o trabalho e a explicação do Corpo de Bombeiros aí. Gostaria, nesse momento, de ouvir o Roberto Júnior Gomes, diretor de gestão de barragens da Secretaria do Meio Ambiente. Inicialmente, desejar bom dia a todos da mesa, cumprimentar o presidente, o deputado Arlen aqui, todos aqui presentes na mesa. A atuação da Secretaria do Meio Ambiente, ela acaba sendo complementar às discussões da saúde, que está mais à frente dessa questão de como tem se desenvolvido a saúde das populações afetadas em Brumadinho. Mas, como a gente tem uma série de iniciativas voltadas para estudo de base, para tomadas de decisão, a gente tem como um principal avanço uma consolidação de um comitê extraordinário dentro da própria Secretaria do Meio Ambiente, que hoje trabalha as duas pautas. Então, a gente tem essa unidade vinculada ao secretário de junto, trabalhando esses temas, tentando acompanhar e dar subsídio para as demais secretarias poderem desenvolver, já que, como eu falei, o meio ambiente acaba sendo uma fonte de informação muito importante. Além disso, a gente, já direto, dentro do aspecto da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a gente acaba trabalhando muito na prevenção, hoje, assim como os bombeiros colocaram aqui, a gente trabalha na fiscalização das estruturas de barragem, o número de fiscalizações do Estado tem aumentado significamente para tentar evitar cenários de crises desenvolvidas através dessas estruturas. A gente tem ouvidado bastante esforços para a gente tentar ter a maior transparência possível da informação, da segurança dessas estruturas, para que a população não seja vítima de fake news e aí contribuindo para um estresse adicional psicológico sobre o risco ou não de romper. Então, todo o nosso esforço vem nessa iniciativa, todos os palcos de explicação e de clareza, a gente tenta ser o mais claro possível para deixar todos bastante conscientes do que está sendo desenvolvido para a fiscalização dessas estruturas. Além disso, a gente tem hoje já estruturado a lógica da avaliação do plano de ação de emergência, que também acaba sendo um trabalho do Estado e do Executivo a diversas mãos, já que o plano de ação de emergência, que é o instrumento que vai orientar como é que a gente vai trabalhar ali eventuais acionamentos, alguma avaria nessa barragem. Sendo avaliado pelos órgãos de Estado, então, a SEDEC vem trazendo o apoio para entender como é que seriam as questões de evacuação, os simulados, o IMA vem tratando a questão dos animais domésticos, dos animais de produção, a SEMAD com os animais domésticos ali, a FEAM trabalhando na mancha de inundação, tudo isso aí tentando dar maior clareza e transparência e maior utilidade do poder de polícia do Estado para a gente acompanhar essas estruturas do início ao fim. Mais diretamente as questões relacionadas aos dois sítios, tanto Brumadinho como Mariana, a gente tem trabalhado muito próximo à Secretaria de Saúde na discussão do estudo ecológico, porque, querendo ou não, isso desenvolve da linha das áreas contaminadas, então, a gente precisa tentar entender na área de meio ambiente de onde está vindo esses contaminantes, qual é a fonte, como ele se comporta no meio ambiente, até para dar subsídio para a Secretaria de Saúde saber eventuais fontes, quais são as áreas ali que precisam ser mais bem trabalhadas. as nossas principais interfaces nesse sentido, nesse momento, são essas. Eu agradeço, presidente, o convite da Secretaria de Meio Ambiente estar aqui presente. Agradeço muito as explicações e vamos ouvir agora o Conselho Estadual de Saúde, porém, antes, eu vou passar a presidência aqui para o deputado Rodrigo, porque eu tenho que dar uma entrevista ali de uma inauguração, de uma oncologia, doutor Luciano. Nós chegamos à conclusão de que quando a pessoa faz quimioterapia muito longe de casa, tem sido um sofrimento muito grande. Por isso, nós inauguramos na semana passada uma oncologia lá em Porteirinha, junto com o novo NACOM do Norte de Minas, em Janaúba. E agora, na sexta-feira, teremos a inauguração de um braço de oncologia na cidade de Brasília e de Minas, na par da manhã e em Pirapora, na par da tarde. De maneira que o Norte de Minas, agora, as pessoas vão fazer a sua quimioterapia mais perto. Em Janaúba, já está sendo contratado também cirurgiões oncológicos e também cirurgiões de cabeça e pescoço para aquela região lá, visto que hoje a Santa Casa de Montes Claros, por exemplo, não tem a cirurgia de cabeça e pescoço e tem sobrecarregado demais o Hospital de Osgodinho. E aí, então, nós vamos até te expor esse planejamento depois para que a gente possa estar atendendo o pessoal da melhor maneira possível. E aí nós vamos pedir ao deputado Rodrigo para poder assumir a presidência aqui, agradecer à deputada Amanda aqui também, tornar, reiterar o fato de uma pessoa vir para a Comissão de Saúde e tentar de palavras agredir a deputada Chiara Biondini, isso não será aceito de maneira nenhuma e vamos pedir ao presidente quais as punições possíveis para esse tipo de situação. Deputado Rodrigo, para votar os dois requerimentos e continuar ouvindo aí o Conselho Estadual de Saúde, os dois representantes. Por favor. Deixo aqui meu bom dia a todos e a todas. Obrigado aqui ao presidente e deputado Arles Santiago. Uma alegria poder dar continuidade aqui nesse debate, nessa audiência pública. E eu coloco aqui, aportou aqui dois requerimentos, requerimento em comissão 92-96-2024, requerimento 92-95-2024, que eu coloco aqui em votação cada um por sua vez. Como vota deputado Arles Santiago? Aprovado. Favorável. Como vota deputada Amanda? Favorável. Eu também voto favorável, requerimento 92-95, aprovado, requerimento 92-96, aprovado. Dando sequência aqui à audiência pública, eu convido aqui o Renato Almeida de Barros, segundo secretário do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, representando Lourdes Aparecida Machado, presidente do Conselho Estadual da Saúde. Tem a palavra aqui o Renato Barros. Bom dia a todas e todos. Inicialmente, eu gostaria, em nome do deputado Rodrigo Lopes, saudar os demais companheiros aqui dessa mesa. eu falo em nome do Conselho Estadual de Saúde, instância de controle social assegurada pela Constituição da República, a nossa Constituição cidadã. Órgão fiscalizador deliberativo responsável através da Conferência de Saúde de quatro em quatro meses elaborar planos de saúde para os municípios, estados, a União e acompanhar a aplicação fiscalizando as instâncias de controle social da saúde como representante da população brasileira, em especial em Minas Gerais, sem prejuízo do Legislativo, camas municipais, Congresso Nacional e Tribunal de Contas. Nos últimos anos, temos assistido um ataque acirrado contra o meio ambiente, com a expansão das atividades da Companhia Siderúrgica Nacional, CNN, das empresas mineradoras em Mariana, Ouro Preto, Congonhas, Santa Bárbara, Rio Precaba, Belo Horizonte, Itabira, Brumadinho, e Casa Branca, com prioridade às ações da mineradora em Minas Gerais. Falando de saúde, após o impacto das barragens relatadas, se aumenta, tem aumentado o número de casas de transtornos mentais, arboviroses, dermatite, infecção de vias aéreas, parasitórias, rastroenterite, diabetes, militos, hipertensão artéria, hipertensão arterial, sistemática, diarreia, dentre outras. Indicadores de saúde mental de municípios de Minas Gerais, impactos pelo desastre da mineração revelam aumento do consumo de álcool e outras drogas de todos os tipos de violência, em especial a doméstica, com a depressão, suicídio, tentativa de estudo psicológico, efeitos psicotomáticos. Além disso, a exposição contaminante presente da lama e de rejeitos ou demolição a partir de colapso para produzir diversos efeitos à saúde, principalmente ao médio e longo prazo, com repercussões de clínios tardias em estudos sobre a saúde decorrente do rompimento de barragem do fundão em Mariana, apontou a tendência e aumento dos acidentes de animais perconhentes, episódios e violência, principalmente domésticos. Outra investigação associou a exposição em útero ao desastre de pior saúde neonatal, com maior proporção de pássaros prematuros e de gestações mais curtas em comunidades atendidas pela lama, desde o início da construção do SUS. Utiliza-se o conceito ampliado de saúde. Mineração impacta a saúde respiratória das pessoas em 22 cidades. Essa foi a conclusão de um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais. A pesquisa tem conduzida pelo biólogo e engenheiro ambiental Matheus Ferreira, mostrou os fatores socioeconômicos e ambientais influenciaram as taxas de internação por doenças respiratórias da região. Municípios com maiores áreas de mineração apresentaram maiores taxas de hospitalização, incluindo a população idosa masculina. Lembrando que o meio ambiente é ecologicamente equilibrado e o direito a todos, garantido pela nossa Constituição Federal. Segundo artigo do jornal de epinologia de pó e de ferro, vem quando inalado, por longo tempo, causa uma lesão mista nos pulmões denominados, siderosa, siderosa, silacose. no câncer de pulmões obstrutivas das vias aéreas causadas diretamente por essa exposição. O trabalho da mineração também pode ocasionar o aparecimento de problemas renais pela contaminação ao custo da água relacionada ao trabalho. Problemas auditivos, câncer, fadiga, muscular, minocose, tuberculose, asma, dentre outras patologias. Minas Gerais é o estado brasileiro com o maior número de casos de silicose diagnosticado. E a quantidade de pessoas acamada devidas às partículas liberadas nas atividades de mineração é alarmante. A silicose pode ser facilmente diagnosticada com uma radiografia e confirmada com uma tomografia de alta resolução de notóricas. O tratamento é caro para os cofres públicos. E muitos trabalhadores são acometidos por essa doença, chegam a falecer antes de conseguirem qualquer auxílio ou indenização. Lembrando que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos e garantido pela nossa Constituição Federal. Como a mineração afeta a saúde. Impactos continuados dos rompimentos, barragens, marcam a vida das pessoas atingidas. Problemas psicológicos, sofrimento de estresse pós-traumático, lutos, suspenso dos familiares, vítimas desaparecidas, com a contaminação de metais pesados. Além de tudo, o Ministério Público Federal, também há condenação da mineradora de 20 milhões por danos morais coletivos após o deslizamento de barragem em Congonhas. O deslizamento de terra ocorreu em janeiro de 2022 e as barragens de jeito da Casa de Pedra causou danos ambientais e socioambientais. É grave a situação da rodovia 040 no trecho de Belo Horizonte a Conselheiro Lafayette, cidade localizada na região central de Minas Herais. O levantamento feito pelo engenheiro civil apontou de 272 acidentes que ocorreram no trecho de 54 quilômetros entre Nova Lima e Conselheiro Lafayette no período de dezembro de 2020 a dezembro de 2022. Nesse total, 53 pessoas morreram e os quilômetros 588, 593, 611 e 614 foram os que registraram maior número de acidentes, pelo menos em 10. O Conselho Estadual de Saúde estará nessa discussão em reunião ordinária organizando audiências públicas, criação de ... Estará em reunião ordinária no dia... no próximo dia 10 de julho organizando essa audiência pública para fazer esse debate. E nós solicitamos a essa igreja e a Assembleia Legislativa a não aprovação de nenhum projeto que possa, inclusive, dificultar essa deliberação e possa trazer um transforme maior. Seriam essas considerações que eu venho a fazer em nome da companheira Lourdes, que hoje se encontra em Vardinha, organizando uma importante conferência de saúde, conferência estadual dos trabalhadores em saúde e educação em saúde. Eu vim fazendo essa representação e colocando a importância que tem esse... tem essa audiência para que nós possamos tomar algumas deliberações em nome desse Egrégio Conselho Estadual de Saúde. E nós contamos muito com o apoio do Legislativo para que ele não tome a decisão sem antes ouvir o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais. Muito obrigado. Aqui é o Renato Barros, segundo secretário do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais. Importante essa ponderação, importante trazer esse posicionamento do Conselho de Saúde, que é um conselho paritário, que tem a representatividade da comunidade, da população. Então, é sempre muito importante que a gente esteja aberto a ouvir a sua manifestação e, com certeza, essa casa mantém esse respeito muito grande pelo Conselho Estadual de Saúde. Eu convido agora a fazer uso da palavra Regina Fátima Barbosa Eto Dutra, conselheira e diretora do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, representando Ricardo Hernani Lacerda Gonçalves de Oliveira, presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Tem a palavra a Regina de Fátima. Bom dia a todos. Na pessoa do presidente desta mesa, eu cumprimento todos. Na verdade, o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais tem acompanhado ativamente todos os acontecimentos da barragem de Brumadinho desde o início. todos os órgãos aqui que já falaram, se manifestaram, dá para a gente acompanhar e entender quão complexo é o problema. Eu já participei anteriormente de outro encontro aqui e vejo que a Secretaria Estadual de Saúde está fazendo o papel dela. o Corpo de Bombeira, a gente tem que abraçá-los, agradecê-los pelos dois mil dias de trabalho. Eles estão sendo maravilhosos, igual ele falou aqui, que ainda tem restos de humanos a encontrar. É doloroso para todos os familiares. Eu estou entendendo que a sequela emocional é importantíssima. Eu acho que a gente tem que dar uma assistência mesmo aos profissionais de saúde, psiquiatra, aos psicólogos, para dar uma assistência mais imediata. Eu sei que já está fazendo o trabalho, sei que é difícil, mas é muito triste a gente ver o sofrimento da população. O Conselho, na verdade, a função dele é cuidar da sociedade. E eu fico com a palavra do doutor Sérgio da Funed, onde ele fala que o tempo das pessoas lá é diferente do tempo dos órgãos de saúde que estão tentando, procurando uma solução. É muito triste, mas eu vejo que há um trabalho dos órgãos intenso, é demorado, já faz anos, mas vamos em frente. Toda essa assembleia, todo esse encontro, eu levo para amanhã para a nossa plenária do Conselho, dos 42 conselheiros, para que a gente possa estar acompanhando. O Conselho, uma das funções dele também é fiscalizatória. Então, todos os lugares que têm atendimento ao paciente, desde o consultório aos grandes hospitais, em caráter de necessidade, ele vai até o local para fazer a fiscalização, como vai, em termos de material e também de recursos humanos. Então, assim, podem contar conosco em relação a precisar de fiscalizar algum local para que nós possamos contribuir e acompanhar de perto toda essa tragédia que nós lamentamos profundamente. Não vou me estender, porque os órgãos que já falaram achei muito interessante, estou entendendo, estou vendo a preocupação e a qualidade do trabalho, embora seja muito triste. Muito obrigada. Muito obrigado aqui a Regina pela sua colocação em nome aqui do Conselho Regional de Medicina. Eu indago aqui a assessoria se tem algum requerimento que aportou a essa audiência pública ser apresentado. tem mais alguém que gostaria de fazer uso da palavra? É que não está listado aqui. Só preciso da... Beleza. Vou passar aqui, então, para a Vanessa Campolina Rabelo, Horta, nossa promotora de justiça, coordenadora regional da Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde da Macro-Região Sanitária do Centro. Doutora, só tenho a palavra. Agradeço, deputado. só fazer alguns comentários ao que foi colocado aqui hoje e aí destacando, mais uma vez, a importância da proposta que foi trazida, que é o debate público de uma política estadual. Alguns pontos muito sensíveis que a gente vê, assim, que estão sendo encaminhados pelo poder público, pela Secretaria de Estado de Saúde, mas que ainda precisamos de algo mais bem estruturado, por isso a proposta da política. O primeiro ponto é em relação ao monitoramento das pessoas expostas a metais. O protocolo é importante, a consulta pública que foi aberta é muito importante, mas nós ainda precisamos de uma questão mais estruturada em relação aos metais. as pessoas ainda continuam sem perguntas e sem saber qual fluxo percorrer e nós ainda precisamos saber. Precisamos de centros de referência específicos, precisamos de vigilância específica para isso, ou seja, muitas questões ainda que precisam ser respondidas. Em relação ao monitoramento da qualidade da água para a saúde humana, nós estamos acompanhando o plano que está sendo negociado com a Vale, e aí o que nós estamos ponderando é que isso precisaria ser aprovado em CIB. É claro que a CESA pode acordar com a Vale, que é a causadora do crime, do desastre, mas que o monitoramento da qualidade da água precisa estar nas mãos da vigilância e, por isso, emendo no outro ponto, que é a importância do fortalecimento dos programas de vigilância, tanto do vigiágua quanto do vigiar e do vigi-solo. Como o Dr. Sérgio colocou muito bem aqui, as perguntas, que são perguntas vitais para as pessoas que estão nos territórios atingidos, ainda não foram respondidas. E o tempo do estudo de avaliação de risco à saúde humana é um tempo longo e o poder público não precisa esperar o final, o desfecho do estudo de avaliação de risco à saúde humana para poder agir. As perguntas são posso beber a água, posso plantar, posso colher? Então, são perguntas que as pessoas não conseguem viver sem essa resposta. E um ponto muito específico e muito importante é a questão da saúde mental. Então, por isso que nós reforçamos, deputados, os pedidos que nós fizemos anteriormente, e aí que eu vou reiterá-los aqui, até por entender que alguns deles não foram respondidos, que seria a formação de um grupo de trabalho para poder avaliar essa pertinência à construção dessa política estadual com a participação garantida, como muito bem colocou o Renato aqui, do Conselho Estadual de Saúde, do COSEMS, das pessoas atingidas, que eu acredito que talvez esse convite não tenha chegado até eles que estão sentindo falta aqui das ATIs, dos movimentos sociais, e todos que nós especificamos já no pedido anterior. Outro ponto que nós entendemos que não foi respondido, que foi um pedido que foi trazido pelas próprias pessoas atingidas na audiência anterior, que é a criação de uma regional de saúde das pessoas atingidas por barragem. Outro ponto também que não foi encaminhado é solicitação à CEDESE de informação sobre o andamento e o cronograma dos trabalhos do grupo que visa discutir a regulamentação da lei estadual, da lei da política estadual dos atingidos por barragem. E também o encaminhamento de solicitação à Secretaria de Estado de Meio Ambiente da inclusão da avaliação de impacto à saúde nos processos de licenciamento ambiental de barragens e solicitar informações que solicite manifestação da Secretaria de Estado de Saúde nos processos de licenciamento de barragem e até instar a própria secretaria a participar dos processos no COPAN. Esses são pedidos que nós entendemos que são muito importantes e que não foram endereçados. E aí, deputado, como últimos pedidos aqui, passo a palavra para o meu colega doutor Luciano para complementar, uma nova audiência pública para que nós possamos acompanhar esses resultados e acompanhar os pedidos que foram feitos aqui. E aí, eu solicito encarecidamente que o convite seja estendido a todos os movimentos sociais que acompanham as pessoas atingidas por barragem e também as assessorias técnicas independentes. E aí, só complementando, que, paralelo ao pedido do GT, nós fizemos também o pedido da comissão, que entendemos também que pode ser outra instância que possa ser discutida, da comissão especial temporária para discussão dessa política. Agradeço, deputado. Antes, doutor Luciano Wima, eu só gostaria de colocar aqui que nós vamos estar apresentando um requerimento para mandar as notas taquigráficas dessa terceira reunião ordinária para o CalSaúde. E também essa questão de Milson para a questão da criação do grupo de trabalho o mais rápido possível e pedir também para que todas essas colocações da doutora Vanessa Campolino sejam mandadas para mim, por favor. Está certo? E aí, meu amigo Luiz fala com o Fábio... Cadê o Luiz? Foi o banheiro da entrevista? Já deixar claro aqui, Luiz, a próxima audiência pública, nós queremos respostas. Muita coisa já evoluiu, mas nós queremos algumas situações bem fáticas. Inclusive, eu queria ver aí, doutor Luciano, a gente fazer um requerimento de uma visita técnica onde nós iríamos, eu iria com vocês, lá em Brumadinho, com TV Assembleia, com nota taquigráfica, tudo direitinho, para que a gente começasse a ver se essas oitivas que foram faladas aqui, 316 oitivas, se realmente elas estão, as pessoas estão sentindo que estão sendo ouvidas. Realmente. Se por acaso, Luciano, vocês aceitarem, a gente faz uma visita sem deslocar vários outros... Quem quiser ir, os deputados que quiserem ir, será um prazer. Essa aqui, nós colocamos, tem dois meses que nós marcamos essa data aqui. Então, eu aqui ouvindo, o Rodrigo, a Amanda, a Chiara, veio rapidamente, e o tema, ele é muito complexo. Essa questão que a Emater mesmo colocou aqui para a gente, que não está podendo usar água para irrigar. O que é que está sendo feito? Eu quero pedir para o nosso... Cadê o representante? Está ali da Emater? Quer dizer, o que está sendo feito para essas pessoas que plantam e não estão podendo vender o seu produto que não está comestível? Desculpe interromper aí, Luciano. Não, deputado, o que é isso? Eu, apenas, complementando aqui a minha colega, eu queria destacar um ponto que ela colocou aqui ao final, o senhor também fez referência, é que nós percebemos um movimento do Estado. Isso mostra a importância do envolvimento da Assembleia Legislativa. O senhor se lembra quando nós viemos aqui, eu até brinquei que a Secretaria de Estado ainda estava muito no gerúndio, no sentido de que estamos fazendo, estamos realizando, e isso, como foi dito aqui, isso incomoda demais as pessoas atingidas. A gente compreende as dificuldades dos processos de trabalho, da burocracia para a contratação, enfim, tudo isso nós entendemos. Mas, o meu sentimento é de que caminhou, muita coisa caminhou depois do envolvimento da Assembleia. Acho a ideia da visita ao território muito positiva, realmente, mas insisto na importância de nós termos uma política que pense não só a questão do atingido por barragem, que é essencialíssima, mas dos impactos da mineração, que é uma atividade econômica lícita, não tem ninguém aqui defendendo uma postura radical, mas que a gente tenha desde o início das discussões do processo de licenciamento ambiental, o envolvimento da saúde para compreender e para expor os impactos que a atividade de mineração tem. O simples deslocamento, eu falo isso, deslocamento de população para o começo da atividade minerária, a gente tem municípios que duplicaram a sua população, municípios muito pequenos, só isso já tem impacto à saúde, porque eu crio muitas vezes comércio, atividade de alimentação que tem, obviamente, vigilância, eu aumentando a população preciso de mais equipe de atenção primária, equipe de vigilância epidemiológica, então, a saúde precisa participar. E aí, até dando uma notícia, o Ministério Público está contratando a Fundação João Pinheiro exatamente com o objetivo de tentar desenvolver uma metodologia para entender, e, olha, instalou um empreendimento minerário, esse impacto, o empreendimento minerário, ele muda o perfil de morbidade, quer dizer, de adoecimento e de morte da população. Bom, isso, obviamente, muda a utilização dos serviços públicos, eu passo a utilizar, talvez, mais consultas especializadas, o aumento da população, eu tenho uma maior utilização, tem que aumentar as equipes de saúde, e o que isso para o empreendedor, o que isso significa em termos de recurso para que a gente possa, ao empreendedor, apresentar a conta, que deve reverter em benefício para a população no território. Então, assim que a gente tiver o encaminhamento desse estudo com a Fundação João Pinheiro, nós vamos participar aqui, a Assembleia disso. E, para finalizar mesmo, só colocar aqui que, na minha visão, o estudo da Fiocruz, ele não pode parar, ele é uma coorte importante, então, já pensar aqui, Luiz Fernando, não sei se com recursos estaduais, se com recursos do Comitê de Compromitentes, se com recursos do Ministério Público, dos nossos fundos, a gente consegue os investimentos para que a Fiocruz prossiga, e a gente tem uma coorte, doutor Sérgio, não de cinco anos, mais de dez, vinte, trinta anos, como a gente observa em atividades, que depois conseguiram mostrar o seu impacto, a gente pega, por exemplo, a indústria do tabaco, não foram cinco anos, foram trinta anos, quarenta anos de estudo. Então, conte com o Ministério Público, e acho que também o próprio Estado precisa ter um interesse para a gente garantir o prosseguimento do estudo da Fiocruz. Bom, doutor Luciano Wim, bom, Luiz Fernando, você foi ali dar entrevista, e nós aqui, e nós aqui agradecemos muito o trabalho da SES no que já foi resolvido, e algumas outras coisas ficaram bem diluídas, não é? Então, eu já vou propor um requerimento aqui para a criação de um grupo de trabalho com a Comissão de Saúde, o Ministério Público, a SES e as pessoas que estão aqui para que a gente, então, possamos ter reuniões, se a doutora Vanessa achar por bem, pelo menos mensais, e nós vamos traçar uma planilha, e você é muito bom aí da planilha, para que a gente olhe o que estamos resolvendo. Por exemplo, eu me assustei demais aqui com o nosso companheiro da EMATER, onde ele colocou que não pode fazer a irrigação. E aí? E aí? Essas pessoas que vivem disso aí, o que está acontecendo? Esse grupo de trabalho, ele vai ver isso aqui. E agora, em agosto, realmente, vamos estar no porrete da campanha, é bem complicado, mas eu vou ver se uma quinta-feira, combinar com o doutor Luciano, e com a doutora Vanessa, e você, Luiz, e os outros, se a gente consegue fazer uma visita técnica, não é nem uma audiência pública, não, para ouvir as pessoas lá na Câmara Municipal de Brumadinho, na quinta-feira de agosto, tentar ver se logo mais no início, a gente já ouve um pouco mais, e aí eu quero que as pessoas, Luiz, que estão fazendo essas oitivas, que você falou lá, foram 316 reuniões de oitivas, que elas, então, colocam para a gente, porque nós vamos ouvir um pouco mais esse pessoal aí, agora, se de todo a gente ver que em agosto vai estar bem difícil, aí a gente já marca para outubro, por favor, e esse grupo de trabalho, eu acredito que a secretaria executiva desse grupo de trabalho, ela poderia ficar com a Secretaria de Estado da Saúde, eu sei que vocês não têm esse tanto de gente lá, mas vai olhando com o Fábio o que a gente pode resolver, né, Evandro, aqui, participando online, ele colocou que a comunidade do Tejuco é toda cercada por mineradoras, e nossas dacentes foram contaminadas pela mineradora Vale, a população está sendo abastecida por caminhões pipa e não está suprindo as necessidades da população, com isso, a saúde mental da população piorou ainda mais pela falta d'água, Rômulo Bones, lá de Barra Longa, bom dia, será que poderia pautar sobre o rompimento da barragem de Fundão, principalmente sobre Barra Longa, a única cidade que teve toda sua área urbana e rural atingida, estou vendo só falarem sobre Brumadinho, nossa água está contaminada, a população adoecendo, as pessoas com câncer por tomar água dos poços, artesianos, é a opinião dele, e a água fornecida pela Copasa, ambas com captação no rio contaminado. Das 11 pessoas que fizeram o exame em Barra Longa e no qual foi detectada a presença de metais pesados no corpo, sete já faleceram, necessitamos de providências urgentes. Romulo, eu gostaria que você pedisse algum dos deputados votados em Barra Longa para ele entrar com requerimento aqui, que aí a gente vai também estar passando para o doutor Luciano Imo, para o secretário de Estado da Saúde, e fazendo uma audiência também sobre a questão do fundão, que realmente é complicado. Sandoval, filho de Congonhas, sugestão de requerimento, parabéns por abordar tão importante tema como orador e líder comunitário em Congonhas, com 15 barragens, todas acima do centro da cidade, respeitosamente, sugiro que esta comissão requeira da SEMAD e Secretaria Estadual da Saúde relatório detalhado sobre tratativas de prevenção de danos psicossociais desde 2013, época das primeiras urgências da Casa de Pedra. Gostaria de pedir a nossa assessoria para preparar também esse requerimento para que a gente possa apresentar na próxima reunião e que a gente então possa começar a dar respostas para o pessoal. Eu estou com medo da minha comissão virar a comissão de barragens, que eu já tive uma, que eu presidi uma comissão de barragens aqui e realmente era uma tragédia, porque nem monitorava as barragens, nós não sabíamos, ninguém sabia nesse período, eu estou aqui desde 1999, mas ninguém sabia nem quantas barragens tinha em Minas Gerais, parece que hoje já melhorou um pouco, mas temos que realmente colocar. Indago aqui dos participantes aqui da mesa se alguém deseja usar a palavra. Luiz. Vou pedir desculpa por ter me ausentado durante um pedaço da fala da doutora Vanessa esse do doutor Luciano. Não, eu quero só agradecer mesmo pela oportunidade e acho que é algo que o Sérgio falou e que a doutora Vanessa também falou sobre a urgência das ações. É reforçar que a gente também se incomoda muito quando alguns prazos ficam dilatados, mas a gente preferiu trazer os prazos que hoje são reais, dentro da nossa realidade da administração pública estadual e são passíveis de discussão para a gente sentar aqui na mesa mesmo e revisar o que talvez precise agilizar e etc., porque a gente gostaria muito que tudo isso já estivesse concluído, mas a gente também não quer passar perspectivas irreais. E, enquanto alguns desses prazos não são concluídos, que foi algo até que eu estava conversando também, a gente, felizmente, tem uma rede muito grande no SUS hoje e eu entendo que a gente precisa explorar melhor as potencialidades dessa rede. Acho que na sua fala você trouxe isso, Sérgio, quando, pegando aqui um recorte do município de Brumadinho, particularmente, pode ser que ele seja muito enganado, mas eu não acho que o que falta em Brumadinho é profissional da saúde mental, por exemplo. Mas é muito como a gente pensa em estratégia de saúde mental, de promoção à saúde e é um desafio. A gente vem conversando isso com os municípios, nós fizemos um seminário com eles, mas conversamos isso com a doutora Vanessa recentemente também, é um estreitamento que a gente precisa fazer de diálogo com os municípios, porque algumas dessas ações a gente sabe que elas são necessárias para a assistência das pessoas, mas com a rede que a gente tem hoje a gente já conseguiria evoluir em relação ao que está sendo desenvolvido e aí, infelizmente, acho que hoje a gente não tem representação dos municípios aqui, mas esse estreitamento do diálogo com eles é fundamental. Eu acho que ainda estamos distantes de onde a gente gostaria de estar, isso é um fato, mas sem dúvida, eu acho que até em relação ao que a gente trouxe em novembro do ano passado, a gente tem avanços que precisam ser comemorados. Quando a gente começou essa discussão, falava protocolo, todo mundo arrepiava, ninguém queria nem tocar nesse assunto, felizmente, a gente já tem um protocolo numa primeira versão que está disponível para a consulta popular, essa pesquisa com a FAPMIG também era algo que lá atrás era impensável, então, eu acho que a construção do plano, doutora Vanessa, acho que é um pleito já que vem sendo apresentado aqui de forma reiterada e o compromisso da secretária desenvolvê-lo, eu acho que nos mostram que a gente está em algumas casas à frente do que a gente estava há um tempo atrás, isso é muito bom, felizmente, com a pesquisa da Fiocruz, os resultados não são os que a gente gostaria de ver, mas são os que nos mobilizam para chegar onde a gente quer estar. Então, é reiterar o nosso compromisso. Em relação aos requerimentos, todos que foram endereçados à secretária de saúde, a gente respondeu, caso não tenha chegado alguma resposta ou para o Ministério Público ou para a própria Assembleia, a gente pode tentar localizar com a equipe da secretaria para poder retornar, porque todos a gente já se manifestou. E aí, caso haja alguma proposta em relação à nossa manifestação, também a gente está à disposição para poder discutir, mas até alguns que foram citados aqui, eu me lembro de a gente ter manifestado já, então, depois a gente pode fazer um pente fino, caso a equipe do deputado queira nos passar, ou a doutora Vanessa também, o que tiver ficado pendente de resposta da secretaria de saúde, a gente localiza as nossas manifestações para poder reencaminhar. está bom? Eu queria aqui, estar te entregando, Luiz, as ideias que a doutora Vanessa nos passou aqui para a comissão, para você passar para o Fábio, para ele já poder, no Assembleia Fiscaliza, e o Assembleia Fiscaliza, você pode falar com o Fábio que essa presidência, ela vai fazer, realmente, ela quer a presença dele, vai estar certo, eu quero a presença dele, assim como nas inaugurações da Oncologia de Brasília e de Minas, na sexta-feira, dia 28, que é depois, e também na Oncologia da... de Pirapora, também, os doentes vão andar menos, é uma estratégia do SUS, para poder dar certo, diminuir o gasto, e aí ele já poder colocar para a gente, interagir com a Secretaria de Saúde e para o Madinho, até nessa questão, tem como ter uma unidade básica de saúde aprimorada, para poder organizar, especializada nessa situação, para ele já poder olhar e responder aí para a gente. também, nós estamos aqui, já estamos aqui, já botando o requerimento, uma visita lá em Brumadinho, uma visita na Câmara Municipal, e aí eu pedi ao pessoal para dar uma olhada, para a gente marcar um dia comum, talvez em agosto, ou talvez em outubro, para ficar mais bem delimitado e talvez as coisas possam resolver de uma maneira melhor. Renato, alguma colocação? Está bom? Muito bem. Agora é matéria. Você me assustou. O que é que está tendo com o coitado do produtor rural? Quer dizer, porque o povo compra, o dono do supermercado busca de outro lugar. E o produtor rural? Como é que ele vai sobreviver? Bolsa Família? Talvez não dê para ele sobreviver. Então, eu agradeço muito a participação de todos e fico muito feliz da doutora Vanessa Campolina, do Ministério Público, esse novo Ministério Público que tem sido um exemplo para o Brasil e que tem feito a diferença. É um Ministério Público de mais ações, de mais resoluções e menos ações, porque a ação, às vezes, ela dura 10, 15, 20 anos e não resolve o problema. Então, a gente dialogando, certeza de resolver as coisas. E cumprida a finalidade da reunião, a gente encerra os trabalhos, convidando a todos para a reunião do Assembleia Fiscaliza no dia 25, às 14 horas. Muito obrigado. Levanta-se a reunião. Levanta-se a reunião. Levanta-se a reunião. Levanta-se a reunião.